beleza 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 meu deus do céu sai 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 meu deus do céu corre manolo corre corre que o bicho ta pegando eu vou morrer de novo ah naaaam e ai pessoal tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e galera estou aqui com um joguinho novo que mandaram e eu quero testar com vocês aqui tá? O nome é Lost Sea como vocês estão vendo aqui e trata-se de um joguinho que conta a história né? que mostra a aventura do nosso personagem que nós vamos escolher que está perdido no triângulo das bermudas e que precisa encontrar uma forma de voltar pra casa galera então ele vai se aventurar aí pela ilha na verdade são várias ilhas em busca né? de uma forma de sair dessa ilha de voltar pra casa provavelmente deve existir um portal no final que ele pode ir pra casa e ficar de boa bora lá, bora jogar aqui fazer um novo jogo nós temos aqui ele é totalmente em português isso é muito massa e pode ser jogado também com controle vocês estão vendo aqui que é teclado ou controle também né? então você escolhe o personagem que você quiser então são esses marinheiros tripulantes náufragos aqui tem até um carinha que parece que é tribal né? bom, eu vou com essa dama aqui de cabelo vermelho que muito me agrada adoro isso bom, apertamos o E pra confirmar e já temos aqui um personagem olha só quantas ilhotas nós temos que passar deixa eu ver aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze doze ilhas por enquanto até aquele final lá que provavelmente deve ser o boss final né? onde tem aquela caveira ali é o que vai ser o mais desafiador aí pra você conseguir sair desse lugar e voltar pra casa tá? o jogo é indie tá na Steam vou deixar o link na descrição aí pra vocês tá? pra quem gosta desse tipo de joguinho é muito legal é um bom passatempo tá bom? então bora jogar um pouquinho pra gente conhecer o jogo bora lá estamos aqui num lugar muito louco e a gente tem um a gente controla com a WASD aqui e vamos ver o que que temos vamos dar uma geral aqui no lugar aí temos algumas coisas aqui interagir mesa mesa do mapa aqui é o seguinte nós precisamos buscar, ó busque por tablets tablets são umas tábuas na verdade né? que traduziram como tablets tablets umas tábuas pela ilha de deposite e deposite-os aqui a gente tem que buscar por esses tablets bancada de trabalho aí que a gente tem eu acho que é uma forma de comprar você pode comprar com as moedinhas do jogo ou com esse verdinho aqui que eu não sei o que é né? tem duas numerações ali em cima você compra habilidades você compra melhoria pro seu navio cofre do tesouro o que seria isso aqui? acho que são itens colecionáveis que você encontra por aí certo? então você vai colecionando e aqui é pra você sair da ilha então bora voltar aqui e vamos começar aqui a nossa aventura bom a nossa amiga ela tem um pacão aqui sei lá o que que é isso apertando o ctrl o ctrl direito tá galera? ó quebrando essas coisas aqui você vai conseguir moedinhas alguns sim alguns não então é bom a gente quebrar tudo que a gente achar tá por aí que der pra quebrar começando aqui nesse mundo maluco ó ih já temos bichos aqui será que são amigáveis? eita bebe nossa ele comeu uma vidinha olha matando os bichinhos a gente ganha esse verdinho opa ó lá esses bichos aqui mais verdinho aqui eu não sei o que é tá ah aqui ó não saiu nada ih saiu um bagulho louco ali hein opa o que que temos aqui? um lugar que precisa de uma chave ih nós precisamos encontrar essa chave eita nós eita passei ai voltei pro começo só dei a volta nossa vai ter uma caixa aqui ó mais moeditas 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 para mim eu gosto de moeditas ah e uma chave e eu consegui uma chave que massa vou lá abrir já que rápido essa chave mano o que tem aqui? abrimos um lugar que não sei o que que tem aqui não dá ai tem mais outro gigante daquele cara ah au mano vou morrer caraca mano vou morrer ai ai consegui minha nossa eu sei que tem uma árvore aqui que ela revive a gente eu preciso encontrar essa árvore meio que urgente se não vou morrer ué dá pra quebrar até isso opa um baú aqui preciso de alguém com habilidade de serralheria a gente vai encontrar algumas pessoas pelo mapa ai que tem habilidades e essas pessoas vão poder nos ajudar achei um tablet bora bora levar isso aqui vamos aproveitar que a gente tá por aqui mesmo vamos levar lá naquele lugar que eu sei que eita vamos ver se eu consigo achar de volta o lugar ai meu deus meu deus do céu que isso caraca morri pena que a gente morre né a gente morre a pena que começa tudo de novo se a gente morre mas a gente encontra a gente aqui galera encontramos um carinha aqui com habilidades vamos ver ele tem resistência tem um reviver que permite que o membro da tribulação reviva quando morrer ai isso é bom serralheria pode destrancar baús força em números aumenta a força dos seus ataques olha esse cara é bom hein vou recrutar ele pra mim beleza ai a gente agora tem um carinha que vai acompanhar a gente nessa jornada maluca esses barris aqui com esse símbolo aqui cara é tenso cara esses barris aqui eles tem alguma coisa tóxica olha tem uma frutinha ai eu perdi a frutinha aquela frutinha era legal poxa vida que trem que tenso vamos lá meu amigo vamos ver o que que a gente encontra baú tomara que ok ele vai abrir pra gente vamos ver o que que tem dentro vamos lá o que é isso ai vou usar vamos ver o que que acontece impulso de experiência ah é puro tempo determinado que tenso cara devia ter usado não eu não sabia bom agora eu já sei então esse impulso impulso ai deve impulsionar ai a nossa experiência mas tá acabando infelizmente a luzinha ali do canto começou a piscar isso quer dizer que a gente tá próximo de uma tábua daquelas lá tablet então vamos ver o que que a gente encontra aqui e também tem uma árvore que revive a gente né que dá vida e eu precisava encontrar essa árvore tá tenso vamos lá vamos lá meu filho tem nada aqui eu acho que eu já estive por aqui a mata tá toda cortadinha vamos lá sempre corte esses arbustos que pode ser que você encontre alguma alguma vidinha aqui moeda é nossa voltamos pro começo voltamos pra praia tentar ir por aqui perai que tá fechado tá fechado não tem jeito vamos por aqui mesmo opa tem um baú baú não tem um barril tóxico aqui que eu acho que não vale muito a pena mas como eu sou curiosa eu adoro quebrar esses baús mas é tóxico galera é tóxico faz mal dá dano vamos por aqui ai não dá pra subir ai meu deus olha 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 tem item aqui gente tem item aqui vai ser difícil passar com certeza quer ver? quer apostar quanto? olha lá não falei? é até que não ei do carinha tem medo seu medroso bora aqui achamos um tesouro beleza agora tem um baú aqui que eu quero pedir pro meu amigo abrir pra mim encontre um tripulante com habilidade de serralheria amigo cadê você? ele morreu? amigo tô aqui abre isso aqui pra mim cara rápido 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 é outro negócio daquele de xp dessa vez eu não vou usar agora não ai vamos ter que dar um jeito mais ui ui coitado não mexa com meu amigo ui desculpa ai e assim a gente vai indo galera e assim a gente vai indo galera agora eu só preciso ops ah não ah não ah não ah não não acho que eu achei um pouco de vida eu acho e eu tô quase morrendo ui vai 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 pular tem que se ligar nesse sapo não deixar ele pular em você aqui beleza 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 meu deus do céu sai 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 meu deus do céu corre manolo corre corre que o bicho tá pegando eu vou morrer de novo ah não ai caraca consegui eu não acredito meu mas eu tô procurando aqui em cima da vida ah não morri de novo gente que tenso cara tá muito difícil isso bom mas já deu pra vocês terem uma ideia aí de como é que é esse jogo né é isso aí tem que ter paciência cara tem que ter paciência se eu for gravar é o tempo todo aqui vou ficar 500 milhões de anos aqui gravando e errando e morrendo e o o problema aqui todo é que você quando você morre começa tudo de novo e você nasce num no mapa totalmente diferente porque o o mapa ele é procedural também ó tá vendo da outra vez não tinha isso aqui tá vendo aqui era diferente também tá vendo então cada vez que você começa o jogo começa tudo diferente vou dar mais uma tentadinha só básica pro sapo cuidado com o sapo ó se ligar na sombra do sapo pra não deixar ele cair em cima de você senão ele dá dano ó ó lá ó ó a sombra viu peguei uma vida sem precisar ai não gigante vamo lá gigante vem aqui cara vem vem nam uah nossa ele dá muito dano uah af meu que tenso cara já tô com pouquíssima vida Nossa O jeito é passar Sempre mexer com esses patos aí Esses gansos, sei lá o que é isso Porque senão, já sabe, né Ué, tem um negócio aqui O que seria? Muita moeda Um lugar diferente, cara Ai meu Deus, de novo não De novo não, de novo não De novo não, de novo não Ai meu Deus, que tenso Sai de mim Sai de mim Ai Não Ah não, morri de mim Não tem jeito É muito difícil esses bichos, cara Muito difícil Bom galera, por hoje eu desisto Tá, mas O jogo é bem bacana Bem bacana mesmo Então, o link vai estar aí na descrição Quem quiser dar uma olhadinha Tá lá no Steam Eu não sei muito bem quanto custa Mas, vale a pena Se você quiser Um joguinho desse tipo aí Falou? Bom, se você curtiu Deixa aquele like maroto Faça comentários Compartilhe o vídeo nas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau